Senhores senadores, pessoas que nos visitam, nosso voto de paz e harmonia a todos, mas quero fazer um cumprimento especial ao senador Fernando Coelho, de uma das famílias mais tradicionais do nosso Nordeste brasileiro, e lembrando do governador, do senador, Nilo Coelho, que tanto abrilhantou esta casa, tanto abrilhantou esta casa, abrilhantou a política brasileira, uma das reservas morais e de competência da família brasileira. E tenho certeza que está muito bem representada aqui, por V. Exª. Senhores, eu vejo abismado que parte da imprensa parece que não querem dar paz ao novo governo brasileiro. Isso não é justo. Cada ministro que se pretende nomear, que está sendo escolhido, parece que há uma saraivada, há uma verdadeira chuva de pedras sobre as pessoas. Vamos dar paz, vamos dar governabilidade. O Brasil de amanhã é mais importante que o Brasil de hoje. O Brasil de amanhã, nós temos responsabilidade com o Brasil de amanhã. Eu vejo, por exemplo, uma reportagem aqui atacando pesadamente o senador Magno Malta. Considero o senador Magno Malta uma das reservas morais deste país, competente, combativo. É bem evidente que toda pessoa, todo político que é combativo, cria adversários, mas vamos dar estabilidade para que se possa formar um bom gabinete, um bom governo. Não é pátrio. O nosso combate a qualquer um das pessoas que estão sendo indicadas. Critique-se ao Sérgio Moura, ao juiz Sérgio Moura. Não é momento. Se os nomeados e os pretensos nomeados forem competentes, tira-se, troca-se. Mas vamos deixar o homem trabalhar. Isso é dever. E faço aqui a minha defesa ao senador Magno Malta. Acho ele uma das pessoas corretas, íntegras e competentes. Não é justo qualquer combate, qualquer crítica no momento. Até crítica, muitas vezes, pode ser construtiva. Mas vamos respeitar. São pessoas, são gentes, todos têm família. E eu creio na honorabilidade desse nosso senador, desse nosso colega. Homem cristão, homem de família, competente, atuante político brasileiro. Agora, critique-se porque apoiou um governo, apoiou outro. Isso já aconteceu com quase todos os políticos brasileiros. Só as pedras não mudam. E quando arriscamos não mudar, corremos o risco de grandes erros. Mas, senhores senadores, sabe, senador Fernando Coelho, eu me lembro de Jarbas Passarinho, aqui, quando ele estava no Senado, Delfi Neto estava, se não me engano, no Ministério do Planejamento. Nós, com 67 anos, não se pode requerer que tenhamos tão boa memória. Mas, se não me engano, é isso. As televisões do Brasil tinham feito uma pesada crítica no dia anterior, ou na noite anterior, sobre algumas decisões do ministro Delfi Neto. Na manhã seguinte, estava com o Jarbas, quando ele telefonou ao ministro Delfi Neto, se solidarizando com ele. Aí, deputado, meu presidente, o Delfi respondeu para o Jarbas, senador Jarbas, talvez seja você o único brasileiro que, neste momento, está pensando que eu pensei o melhor para o Brasil. Aí, meu caro colega, senador Paulo, eu fico pensando nessa situação. O que o povo brasileiro pensa de todos nós? Será que estamos fazendo o melhor, meu caro senador Donizete? Estamos fazendo o melhor para o Brasil? Será, senador Cristóvão, que o povo brasileiro pensa que estamos fazendo o melhor para o Brasil? Ou o povo pensa que estamos procurando, cada dia, prejudicá-los mais? Nós temos que pensar seriamente sobre isso. E eu, hoje, trago um pronunciamento que me preocupa, e como deve preocupar, senador Capibiribe, todos os brasileiros, a quantia de burocracia, de dificuldades que nós, quando falamos nós, governo brasileiro, em todas as suas agências e autarquias, as dificuldades que pomos para o pequeno produtor rural. São tantos encargos, tantas legalizações, que muitas vezes você tem que pagar uma taxazinha de 15 reais, 20 reais, mas para isso você tem que contratar um contador, você tem que contratar um despachante para fazer um simples documento. Então, senador Cristóvão, nós jogamos sobre a classe mais simples da sociedade brasileira, que são os pequenos produtores rurais, uma burocracia que é impossível resolvê-lo. O que está acontecendo? Nós estamos tendo um êxodo rural cada dia maior. Na década de 50, nós tínhamos 80% dos brasileiros vivendo na zona rural. Hoje, nós estamos com 14, 15% e ninguém quer ficar no campo mais. Ninguém quer ficar, senador Capiberibe, porque realmente nós pomos muita dificuldade. Nós, quando eu falo nós, eu falo a forma do governo. Então, o produtor rural, os grandes produtores rurais, grandes pecuaristas, eles têm uma estrutura para resolver esses problemas, mas os pequenos setiantes, os pequenos chacareiros, não têm, mas as dificuldades deles são as mesmas. Então, não é justo, meu presidente, a quantidade de documentação, a quantidade de burocracia, a quantidade de dificuldades que pomos sobre um povo que precisa ser apoiado, que precisa ser incentivado. que precisa ter de nós ou em nós a segurança que estamos com ele. Um produtor rural, para regular o exercício da sua atividade, tem que se inscrever como tal junto ao estado de origem. Para isso, em regra, precisa ter a propriedade reconhecida como propriedade rural e ter seu devido registro junto a órgãos estaduais, respectivamente no Ministério da Agricultura ou diretamente desses órgãos. nos casos de existência da agência estadual que exerça tal papel. Desnecessário é dizer, por óbvio, que já se tratarem de processos de natureza burocrática a despeito da sua necessidade para que se produzam os devidos efeitos de controle inerentes e uma atividade reconhecida e altamente competente no controle das questões de saúde e bem-estar animal no mundo inteiro. há um jargão que nós dizemos na agricultura que somos extremamente competentes da porteira para dentro, mas da porteira para fora nós temos todos os entraves possíveis. A agricultura tem sido a mola mestre desse país. A agricultura tem mantido, tem nos mantido com um patamar de crescimento, mas nós não podemos por nenhuma carga mais sobre o nosso produtor rural. Pronunciarei com mais tempo sobre isso, traduzindo dados, na quantidade de dificuldade que cada produtor rural tem para que se tome conhecimento e é necessário nós tomarmos alguma medida. afinal, esta é Câmara Alta, esta casa que eu sei que todos os senhores têm sensibilidade social e temos que perceber a dificuldade do nosso homem do campo, temos que ampará-los, ajudá-los, orientá-los. Esse é nosso dever, como senadores, como patriotas, como brasileiros. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.